Nuno Graciano foi esta terça-feira o convidado do Alto de Fé do podcast Maluco Beleza, onde respondeu as questões de Rui Unas e Catarina Moreira. O apresentador de televisão aceitou dar esta entrevista como forma de esclarecer algumas polêmicas relacionadas com a sua candidatura a presidente da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto representante do partido Chega. Nuno Graciano diz ter dito sim ao convite de André Ventura, líder do Chega, por estar farto de estar sentado no sofá, indignado com as atuais políticas. O Chega tem umas linhas com as quais eu concordo. Explicou, referindo que a política sempre fez parte da sua vida. Depois de 30 anos de televisão, Graciano decidiu apostar numa nova fase da sua vida ao receber um convite que surgiu, conta, através de um telefonema de André Ventura. Apesar de saber que esta seria uma fase conturbada para si e para sua família, Nuno Graciano confessa que não esperava as ameaças de morte de que foi alvo em apenas 4 dias. Desde sexta-feira, o dia em que foi anunciada a possibilidade de eu ser o candidato pelo Chega à cidade de Lisboa, ainda não fiz outra coisa a não ser receber ameaças de morte. Referiu, questionado por Rui Unas sobre a forma como lhe tem chegado essas alegadas ameaças, o apresentador explicou, Chegam-me ao Instagram, ao Facebook e através de mensagens anônimas. Tem-me chegado das mais variadas formas e acho que isto é que manifesta de facto o que é o ódio. Mas as ameaças não o assustam, diz até porque Nuno Graciano está habituado a lidar com polêmicas. Nunca fui um boneco nem um personagem de televisão. Refere, sem esconder, que o facto de ter muitas vezes manifestado as suas opiniões controversas lhe custou algumas idas ao tribunal. Eu gosto de ser polêmico, sempre fui, mas não faço por ser polêmico. A minha forma de estar e de ser, a minha cultura, o meu verdadeiro eu, já é polêmico. Muitas vezes, sem dizer nada, sem abrir a boca, já estou a ser polêmico. Continua passando a esclarecer outra das polêmicas gerada após ter sido apresentada a sua candidatura às eleições autárquicas. Agora, descobriram, imagina tu, que eu tenho cabelo rapado porque sou neonazi. Não tenho cabelo rapado há 30 anos e rapei o cabelo porque comecei a fazer apanhados em televisão para usar peruca. Garantiu, considerando absurdo o rumor. A direção nacional e a direção distrital de Lisboa do Chega confirmaram que Nuno Graciano será mesmo candidato do partido à Câmara Municipal de Lisboa, encabeçando a lista ao executivo camarário da capital. Segundo os responsáveis do Partido Populista, a apresentação formal do candidato, que contará com a presença do presidente do Chega, André Ventura, vai decorrer na terça-feira pelas 16 horas, simbolicamente no padrão dos descobrimentos em Belém. Os dirigentes da Força Política Nacionalista defendem que a personalidade escolhida é conhecida dos portugueses como um lutador e um homem de convicções, sem qualquer vestígio de politicamente correto, representado desta forma aquele que é o espírito do partido. Para mim, os filhos que maltratam os pais, no mínimo, prisão perpétua. Os pais que sodomizam os filhos, no mínimo, pena de morte. Sou radical nestas situações, afirmou o apresentador televisivo numa entrevista a um suplemento, o Diário de Notícias, em 2018, quando lançou um livro sobre parentalidade. O Chega já apresentou iniciativas legislativas no sentido de reintroduzir a pena de prisão perpétua para certos crimes considerados mais graves, assim como a punição acessória de castração química de pedófilos e violadores reincidentes. Nuno Graciano tem 52 anos e, após uma carreira de mais de 20 anos nos ecrãs portugueses, enveredou há cerca de 5 anos pela vida de empresário com uma marca de queijo regional. Música 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 Música